Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí pra mais um vídeo no canal, aqui quem fala é o Gabriel Galera, é o seguinte, a gente tá de viagem hoje, tamo indo pra Guaramiranga, no Ceará aqui, galera, beleza? E a gente vai... vou mostrar aqui todo o percurso que a gente vai fazer, a cidade que a gente vai passar E chega lá também, eu vou mostrar pra vocês aí os pontos turísticos e a cidade lá, beleza? A toda aventura aí, tem isso aí, acompanha a gente na estrada aí, beleza? Valeu! Então aqui galera, a gente já na sede de Itapajé, praia, pega aí na estrada aqui pra ir pra sítio do Guaramiranga, beleza? E aí, sério galera, vamos pegar aqui agora na estrada que a gente vai pra Tejuço Oca E seguir aqui o caminho Então aqui a gente passa por Tejuço Oca, galera, é General Sampaio e Paramotis, esses três locais aí, como vocês podem perceber aí, ó É, a gente passa por paisagem do sertãozinho aqui no Ceará, até chegar lá na serra, ó Nuvem aí, forte, beleza? Tejuço Oca, é General Sampaio e Paramotis, bora seguir aí, ó Pra esses três locais, é 75 quilômetros e Paramotis, nós vamos passar por lá também, já já Estamos chegando aí, galera, estamos chegando na Tejuço Oca, daqui a pouco nós vamos passar aí pro General Sampaio e Paramotis, beleza? Chegamos aí na Tejuço Oca, terra do Tejubold Olha pra onde, galera, bora seguir esse carro aqui Agora ele tá Paramotis Paramotis Paramotis, 25 quilômetros, bora chegar lá O sertãozão bravo aí tá secado, galera Chegamos em Paramotis, galera Nossa, o Paramotis aqui é bem na chegada, viu? Já chegamos agora Ainda não, chegamos em Paramotis A gente tá em Paramotis A gente tá em Paramotis A gente tá em Paramotis Aqui, ó Daqui a pouco a gente chega no nosso destino de final, beleza? Tá aí, galera? Acho que é meio dessa Serra Aral aí, ó Tô seguindo aqui nessa ceia aqui, a ceia tá bem boa, ó Agora seguindo nela aí, pra ver que daqui a pouco a gente chega aí Tá aí, galera? Tô subindo na Serra Zona aqui, ó O negócio aqui é meio alto, viu, meu amigo? Tô subindo na Serra Zona aqui, ó Por isso que faz frio, pão É doido também, porque dá altura Tô subindo devagarzinho aqui, pão Olha aí, se dá pra ver aqui embaixo, aqui não dá não direito Olha aí, galera Assim, pelo vídeo não dá pra ter muita noção da altura, mas tá bastante alto aqui É isso aí, galera Tô seguindo aqui a viagem aqui, daqui a pouco a gente chega no nosso destino de final Nossa, aqui tá meio alto, viu, galera? Nossa, aqui tá meio alto, viu, galera? Nossa, aqui tá meio alto aqui, viu, mais alto que no camarada, ó Bota alto aqui, viu, meu amigo? Tá na hora que eu rudinho aqui a mutanha aqui, ó Só rudinhando assim, ó Só rudinhando a mutanha aqui, vai E não acaba não, meu amigo, aí, ó Não acaba não, meu amigo, aí, ó Só se filmar aí, ó A vegetação aqui, galera, já tá começando a mudar, já, ó Coisinha mais verde E aí, galera, tá chegando aqui, cara E aí, galera, tá chegando aqui, cara Tá chegando aqui, galera Tá chegando aqui, galera Então é isso aí, galera Acabamos de chegar aqui, aí Zona Urbana Guaramiranga, beleza? Veja aqui, mais ou menos aqui, como é que é o negócio Quem canta aqui que não pega sol não, viu, meu amigo? Fechado as árvores aqui tudo Foi o Lucas que mandou pra mim, cara Foi o Lucas que mandou Parou aqui na barreira sanitária, galera Quero ter que mostrar agora Que a gente vai realmente na pousada Porque assim, galera Quando a gente chega aqui A gente, pra entrar Ou tem que estar hospedado em alguma pousada Ou então tem que ser morador aqui de Guaramiranga É, porque tá bem rígida ainda A questão em relação à pandemia, beleza? Então, pra você poder entrar aqui Você tem que ser morador Ou estar hospedado em alguma pousada aqui, beleza? Então a gente fez a identificação ali Do celular, né? Comprovando que a gente tá hospedado lá E o cara liberou a gente aí Mostra aí já, então É isso aí, galera A gente só pode passar aqui Pra entrar na cidade Tem a barreira sanitária Se você mora aqui já Ou então vai estar em alguma pousada Como a gente tá aí em pousada Aí eles Liberaram aí pra gente Então é isso aí, galera Chegando na pousada Agora eu vou Estacionar o carro E eu mostro aí Mais de novo pra vocês Segue aí no canal Se inscreva Deixa o like aí Que em breve vai ter mais vídeo, beleza? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau